Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui novamente para mais uma super dica de leitura para vocês do grande apologista reconhecido mundialmente que dispensa apresentações um cara que é famosíssimo no mundo inteiro, Josh McDowell, nesse material aqui, novas evidências que demandam um veredito evidência 1 e 2, onde o primeiro volume e o segundo volume, eles uniram em uma única obra que é totalmente atualizado em um volume, totalmente atualizado em um volume para responder as perguntas instigantes, as perguntas instigantes dos cristãos do século XXI Então é unida essas duas obras em uma só para um tratado apologético, Josh McDowell, onde ele arrebenta nesse livro Esse material vendeu milhões de cópias no mundo todo, é um clássico na área da apologética E aqui ele vai trabalhar vários assuntos que nós veremos agora Josh McDowell, ele vai tratar de vários assuntos Aqui está o sumário Quero mostrar logo, sem delongas, para não ficar enrolando Prólogo, prefácio, o guia do autor, do leitor Explicação sobre o formato geral, agradecimentos Aí vem a parte 1 Os argumentos a favor da Bíblia São mais de 1.271 páginas Então material longo, extenso E aqui ele não usa falácias, mas argumentos Parte 1 Os argumentos a favor da Bíblia Aí tem A singularidade da Bíblia 2 Como a Bíblia chegou até nós Vem trazendo o cano do Novo Testamento Do Antigo Testamento Como foi formulado, como chegou Enfim O Novo Testamento É digno de confiança Do ponto de vista histórico Os testes aplicados A toda a literatura antiga Para determinar Se a vida é digno Se merece confiança Como o Novo Testamento Se compara Achados arqueológicos Que corroboram O Novo Testamento Muito bom Aí vem aqui Outra parte Agora o Antigo Testamento O Antigo Testamento É digno de confiança Do ponto de vista histórico Que termina a parte 1 A parte 2 Os argumentos a favor de Jesus Jesus Um homem da história Fontes documentais De referências históricas Extrabíblicas A Jesus de Nazaré Extrabíblicas A Jesus de Nazaré Tem várias fontes Que ele existiu Isso é fato Até os céticos Não negam isso Ele existiu A discussão Que se discute Até hoje É se ele era Deus Ou não Mas que ele existiu Isso aí é fato Se Jesus não era Deus Ele merece um Oscar Porque ele foi um grande ator É isso que ele trabalha Jesus fez Foi um grande ator Fez uma cena Fez cenas maravilhosas Encenações Maravilhosas Tá Se ele não era Deus Ele era um louco Um fanático Tá Pra inventar isso Pra inventar isso Então aqui que ele trabalha Nessa parte aqui Se Jesus não era Deus Ele merece um Oscar O caráter de Cristo E sua alegação de divindade Com ênfase Nas fontes seculares E judaicas Sete A importância da divindade Outro lema Senhor Mentiroso Ou louco Ele era um mentiroso Ou era um louco Era um Desequilibrado Mentalmente Fundamentação da divindade Profecias do antigo testamento Cumpridas em Cristo Aqui ele vai trabalhar O aspecto messiânico As profecias messiânicas De Isaías Dos profetas maiores Menores Enfim Muito bom Outro Fundamentação da divindade A ressurreição Embuste Ou história Aconteceu de fato Ou é Uma coisa inventada Criada Outro aqui Fundamentos da divindade A grande proposição Qual é a fundamentação Da divindade A parte 3 Ele trabalha em partes Em capítulos Argumentos A favor e contra O cristianismo Seção 1 Introdução Esta seção Trata da inspiração Da bíblia Do antes Sobrenaturalismo E da arqueologia Os três assuntos Estão relacionados A hipótese documentária E a crítica da forma Por isso São tratados No começo E não em cada uma Das duas sessões A seguir Aí vem A bíblia vem de Deus Ou foi inspirada Por Deus O pressuposto Do antes Sobrenaturalismo Uma apresentação Dos pressupostos Dos documentaristas E da crítica da forma Muitas vezes As conclusões históricas Supostamente Objetivas São moldadas Por uma Cosmovisão Subjetiva Décimo terceiro Aqui A arqueologia E a crítica bíblica Seção dois A hipótese documentária Décimo quarto Introdução A hipótese documentária Décimo quinto Introdução A crítica bíblica Décimo sexto Introdução Ao pentateuco Décimo sétimo Desenvolvimento Da hipótese documentária Décimo oitavo Regras básicas O ambiente do antigo Testamento O ambiente do oriente Vou encostar mais aqui Regras básicas O ambiente do antigo oriente Fornece Os vários princípios A ser aplicados Ao antigo testamento Aqui Pressupostos Documentaristas Documentos Consequências Da alta Crítica Radical Evidências A favor Da autoria Mosaica Do pentateuco O fenômeno Dos nomes De Deus Tá Elohim Yavé E por aí vai A repetição De relatos E supostas Contradições Incongruências Diversidade Interna Conclusão Da hipótese Documentária Sessão 3 Crítica Bíblica Que é o Novo Testamento Introdução A crítica Da forma No Novo Testamento O ceticismo Histórico Bem Investidas Contra Jesus Conclusão Da crítica Da forma A teologia Moderna E a crítica Bíblica Por C.S. Lewis C.S. Os maiores Pensadores Do século passado Que era ateu Ele era ateu E se converteu Ao cristianismo Uma das mentes Mais brilhantes E espetaculares Do século XX E a parte 4 Verdade Ou consequências Nota do autor Do Josh McDowell Aí vem A natureza da verdade A cognos Cibilidade Da verdade Resposta Ao pós-modernismo Resposta Ao ceticismo Céticos Resposta Ao agnoticismo Resposta Ao miticismo Convicção Versus certeza Defesa dos milagres A história É Cognoscível Cognoscível A história Essa é uma pergunta Que ele está Fazendo Ele vai responder A história É Cognoscível Aí tem a bibliografia Índice De assuntos Índice De assuntos As quatro Leis Espirituais Você pode Conhecer Deus Pessoalmente E experimentar A vida cristã Ambundante Vida cristã Abundante Uma vida abundante Em Deus Então Não dá para explicar Ponto por ponto Porque senão o vídeo Vai ficar aí muito longo Muito longo Porque são 1271 páginas Ele explicando E falando Dessa Maravilhosa Obra Só mostrar Só mais uma coisinha Para vocês aqui Para vocês verem É muita coisa Se for explicar Parte por parte Gente De novo Falando aqui O vídeo vai ficar Mais de 40 minutos Que é muita coisa Boa Então você viu Aqui pelo índice Pelo sumário O peso Da obra Não é à toa Que é um Bert Seller É um Bert Seller Mundialmente Conhecido E reconhecido Essa obra aqui Os maiores Apologistas Nós temos Juntamente Com Norman Geisler Norman Geisler Já faleceu Infelizmente Mas Josh McDowell Ainda está vivo Graças a Deus Que Deus Dei a ele Muita saúde Mostra para vocês Aqui Vou pegar a página Só o capítulo 5 De vários capítulos Aqui Jesus Um homem da história Aqui está o esboço Desse capítulo Você enxergar Introdução Opinião De autoridades Seculares 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 Da historicidade de Jesus Referências judaicas A historicidade de Jesus Fontes cristãs Da historicidade de Jesus Outras fontes históricas Para o cristianismo E a conclusão E a conclusão Está a introdução A opinião De autores Seculares Acerca Da historicidade de Jesus Com adjetivos Com adjetivos seculares Quero dizer pagãs Então Autoridades pagãs Em outras palavras Ou não cristãs Não judaicas E anticristãs Em geral Pessoas que não tinham Nada a ver com o cristianismo Não acreditavam No cristianismo Muitos escritores Seculares Antigos Mencionam Jesus E o movimento Que ele deu origem O fato De serem em geral Antagônicos Antagônicos Ao cristianismo Faz deles Testemunhas Particularmente boas Uma vez que Nada tem a ganhar Por reconhecer A historicidade Dos acontecimentos Ligados A um líder religioso E seus seguidores Os quais Esses escritores Esses escritores Os quais Esses escritores E seus escritos Desdenham Ou fazem chacota Aqui está O primeiro Cornélio Tácito Historiador Cornélio Tácito De acordo Com Habermas Cornélio Tácito Que está o ano 55 A 120 Depois de Cristo Foi um historiador Romano Que viveu Durante o reinado De seis Imperadores Romanos Foi chamado De o maior Historiador Da Roma Antiga Reconhecido Entre os estudiosos Em geral Pela integridade Moral E essencial bondade As obras Mais aclamadas De Tácito São Anais E histórias Anais Cobre O período Que vai Da morte De Augusto Em 14 Depois de Cristo A morte De Nero Em 68 Depois de Cristo Outro material Histórias Por sua vez Começa Com a morte De Nero E chega Até a morte De Domiciano Aconteceu No ano 96 Depois de Cristo Escrevendo Sobre o reinado De Nero Tácito Alude A morte De Cristo E a existência De cristãos Em Roma Sua Grafia Errada Do nome De Cristo Era um erro comum Entre os escritores pagãos Tácito Escreve Nem todo o socorro Que pudesse vir do homem Nem todas As recompensas Que um príncipe Pudesse dar Tampouco Tampouco Todos os sacrifícios Que se pudessem Fazer aos deuses Permitiriam Que Nero Se livrasse da infâmia Da suspeita De ter Ordenado A confragração Que é um incêndio O incêndio de Roma Depois para acabar Com os Rumores Acusou falsamente E puniu Com as mais Requintadas Torturas As pessoas Em geral Chamadas De cristãs Odiadas Por suas Atrocidades Cristos O que deu origem Ao nome cristão Foi condenado A morte Por Pôncio Pilatos Aqui é relato De Tácito Um pagão Foi ordenado A morte Por Pôncio Pilatos Procurador Da Judéia No reinado De Tibério Todavia Reprimida Por algum tempo A superstição Perniciosa Irrompeu novamente Não apenas Em toda A Judéia Onde o problema Teve início Mas também Em toda a cidade De Roma Anais Aqui está o número Da página Tá Então O relato De Tácito Considerado o maior Historiador romano Sobre A Pôncio Pilatos Sobre Cristo E a morte Dele Outro aqui Luciano De Samosata Suetônio Esse aqui Eu vou ler Suetônio Que interessante Foi outro Historiador romano Outro historiador romano Funcionário Da corte De Adriano Autor Dos anais Da casa imperial Suetônio Diz Em sua obra Vida de Cláudio Ele diz assim Como os judeus Por instigação De crestos Uma forma de escrever Cristos Estivessem Constantemente Provocando Distúrbios Ele Os expulsou De Roma Vida de Cláudio Em Atos Capítulo 18 Versículo 2 Lucas menciona Esse evento Que aconteceu Em 49 Depois de Cristo Em sua obra Suetônio Escreve sobre Um incêndio Que devastou Roma Em 64 Depois de Cristo O reinado de Nero Ele diz assim Nero Infligiu Castigo Aos cristãos Um grupo De pessoas Dadas A uma superstição Nova e maléfica Era assim que ele tratava Os cristãos Se presumirmos Que Jesus foi crucificado No início Na década de 30 Veremos que Menos de 20 anos depois Suetônio Que não era favorável Ao cristianismo Situa os cristãos Na cidade imperial E relata Que eles sofriam E morriam Pela convicção De que Jesus Cristo De fato Viveira Morrera E ressuscitara Dentre os mortos Então Outro historiador Pagão Cita Jesus São as fontes históricas Aqui tem outro Plínio Jovem Jovem Tá Então São vários relatos Talo Um dos primeiros Escritores Não cristãos Que menciona Cristo Eu não vou ler Porque Já estamos aqui Em 19 minutos Mas só pra você Ver o peso Flegão Que é outra Autoridade secular Que não era cristão Marabar Serapião Era um filósofo Estoico Aqui tá E acaba Aí vem As referências judaicas A historicidade De Jesus A crucificação E por aí vai E por aí vai Então É um livraço Gente É um livraço Já comprei esse livro Já faz mais de 6 anos 7 anos Por aí Com esse material E não me arrependi No campo da apologética Quando você vai falar Sobre Jesus A historicidade De Jesus Os relatos Que eu li aqui pra vocês De Suetônio De vários Escritores Principalmente Historiadores Não cristãos É excelente Que confirmam Que Cristo De fato existiu Que Cristo De fato Ele O Jesus Histórico Existiu Tá Isso é fato Comprovado E ninguém mais Fala sobre isso Nem mesmo Os céticos Porque A prova As cabais Esse material É maravilhoso E se você gostou Dessa obra Deixe os seus comentários Deixe os seus comentários Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Tá Se inscrevendo no canal Você acione o sininho Para receber Todas as notificações Todas As notificações Deixe seu like O seu joinha Que é de suma importância Para o canal Tá certo Muito obrigado Mais uma vez Até Os próximos vídeos Tchau 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 Tchau